Questão agora da SUS de 2019. Você assume o plantão no centro obstétrico e se depara com partograma baixo. Ele quer saber qual a principal causa desse tipo de distócia. Gente, questão de partograma, podem estudar, porque vai estar presente na tua prova. Praticamente todos os anos a SUS coloca pelo menos uma questão de partograma e não é difícil porque não tem muito para onde correr não, tá? A gente aprendendo do jeitinho certo, a gente consegue responder qualquer questão de partograma e vocês vão ver isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que saber o que é o partograma. Ele é um fluxo que a gente vai usar aqui no papel que vai avaliar a evolução do parto daquela paciente e tem algumas coisinhas que a gente precisa saber. Aqui do lado esquerdo, na parte de cima, a gente vai marcar a dilatação. A dilatação, a gente vai marcar a cada toque que a gente fizer um triangulozinho mostrando qual a dilatação dessa paciente. Então, por exemplo, aqui abriu com a dilatação de 4 centímetros e a cada hora vai se marcando em que centímetro que está a dilatação daquela paciente. Geralmente, na segunda parte do partograma, vem a marcação das contrações. Então, a gente deve fazer um quadradinho com X se for uma contração mais curta de até 19 segundos, um quadradinho parcialmente preenchido se for entre 20 e 39 segundos ou um quadradinho todo pintado se for uma contração acima de 40 segundos. E a gente vai marcar a quantidade de quadradinhos em relação à quantidade de contrações que essa paciente teve em 10 minutos, tá? Na parte mais inferior, a gente vai marcar aqui se a bolsa está íntegra ou rota, se o líquido amniótico está claro ou já está meconial, se a gente fez ocitocina, por exemplo. Pode marcar diversas outras coisas, mas isso daqui é o mais importante. Ainda na parte de cima também, no mesmo local onde a gente coloca a dilatação, a gente vai colocar a altura dessa apresentação. A altura da apresentação a gente vai marcar com a bolinha. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente desenha a bolinha com a variedade de posição. Desenha o yzinho mostrando onde está a variedade de posição daquela paciente. E da mesma forma, a cada toque, a gente vai mostrando em que altura, geralmente aqui nos planos de Deli, a gente tem aquela apresentação, o verso da apresentação, tá certo? O que é que a gente tem que saber também? Pouco utilizado atualmente, mas ainda cobrado nas provas, a gente tem duas linhas que a gente precisa conhecer. Primeiro, essa linha daqui que a gente vai traçar assim que a gente abre o partograma, que a gente chama de linha de alerta. E quatro horas depois dela, a gente traça uma paralela aqui que a gente vai chamar de linha de ação. A linha de alerta, como o próprio nome diz, se a gente cruzar aqui ela, significa só que a gente deve ficar alerta, que pode ter alguma coisa impedindo a evolução daquele parto normal. Se cruzar a linha de ação, a gente é obrigado a tomar alguma conduta para resolver aquele problema, tá? É basicamente isso. Então vamos ver aqui quais os diagnósticos que a gente pode ter e qual a conduta que a gente tem que ter diante de cada um. Isso daqui é o que mais cai, gente. Isso aqui a gente tem, aquilo que eu mostrei a vocês agora é para a gente conhecer o partograma para poder dar um desses diagnósticos, que é isso que as questões cobram. Quando a gente tem os diagnósticos da fase de dilatação, ou seja, do primeiro período do parto, a gente divide basicamente em três diagnósticos que o partograma dá para a gente. Primeiro deles, fase ativa prolongada. Gente, se guiem pelo nome, porque o nome ajuda muito. Ela é prolongada, a gente está falando de uma fase de dilatação prolongada. Então, ele dilata, mas dilata em uma velocidade menor do que um centímetro por hora. Mas veja, está dilatando, mas está dilatando de forma prolongada, tá? Principal causa, distúrbio da contratilidade uterina. Lembra comigo, gente, faz todo sentido. As contrações uterinas é que fazem o colo dilatar. Então, se a gente não está tendo contrações eficazes, aquele colo não vai dilatar na velocidade que ele deveria estar dilatando. Condutas para a gente tomar? Tudo que ajude a contratilidade uterina. Então, a gente pode fazer a citocina, a amniotomia, fazer o descolamento digital das membranas, tudo que ajude aquele útero a contrair um pouquinho mais, tá? Segunda possibilidade, uma parada secundária da dilatação. Gente, presta atenção no nome, é uma parada secundária, ele para de dilatar. Então, o que é que a gente vai ter? Uma dilatação mantida por duas horas. Vinha dilatando, mas do nada parou de dilatar, a gente entrou num platô da dilatação. O que é que a gente vai ter como causa? Geralmente, problema da descida. Principal causa, desproporção cefalopélvica, tá certo? Conduta. Se a gente tem a desproporção cefalopélvica no período de dilatação, não tem o que fazer, partir para a cesárea, tá? Terceira possibilidade de diagnóstico, que a gente considera como da fase de dilatação, mas na verdade ela pega também a fase de expulsão, é o parto tactóxico. Aqui a gente vai ter um período de dilatação e expulsão que juntos ocorrem em menos do que 4 horas, gente. É um parto ultra rápido, cheio de consequências por isso, tá? Principal causa, taxistolia, um aumento da frequência das contrações ou hipersistolia, um aumento da força contrata daquele útero. Pode ser também por causa iatrogênica, por exemplo, a gente fez muita ocitocina, ou por um descolamento prematuro da placenta, por exemplo, que a gente vai ter aquele útero hipertônico, também aumenta a contratilidade, tá certo, gente? Tratamento, vigiar sangramento, porque a gente sabe que os partes tactócitos, eles estão associados a aumento das chances de hemorragia pós-parto e toque traumatismos também, porque aquele bebê vai nascer muito rápido, tá? E quais são os diagnósticos que a gente consegue dar no partograma na fase de expulsão, no período expulsivo? Aqui são dois, gente, é até mais fácil da gente lembrar, porque o raciocínio segue o mesmo da fase de dilatação. Primeira possibilidade, período pélvico prolongado, também chamado de período expulsivo prolongado. Gente, prolongado, ele tá acontecendo, ele tá evoluindo, mas ele tá evoluindo lentamente, então aquele bebê, aquela apresentação tá descendo, mas tá descendo muito lentamente. Principal causa, de novo, contrações ineficazes, lembra? Tudo que tá acontecendo, mas tá acontecendo lentamente, é por contração uterina ineficaz. O que é que a gente pode fazer? Muito parecido com o da fase de dilatação. A gente vai dar apoio emocional, como aqui já tá na fase de expulsão, a gente pode verticalizar essa paciente, deixar ela em pezinha, ou sem sentada pra ajudar na expulsão, ou fazer ocitocina, amniotomia. Como aqui a gente já tá em período expulsivo, a gente pode fazer o fórceps também, a depender da situação. Segundo diagnóstico, parada secundária da descida. Gente, o mesmo raciocínio. Aquele bebê já tá em fase expulsiva, o trabalho de parte já tá em fase expulsiva, ele estava descendo, do nada ele parou de descer, entrou no platô da descida também. Principal causa, desproporção cefalopélvica, gente. Esse bebê tá ali, ó, mais de uma hora em período expulsivo, esse período expulsivo deveria durar no total uma hora. Mas esse daqui tá mais de uma hora e não desce, gente. Não evoluiu na descida. Principal causa, desproporção cefalopélvica, gente. Chegou em alguma parte da pélvica da mãe em que o bebê não consegue passar porque simplesmente ele é maior do que aquele trajeto. Tá certo, gente? Conduta. Basicamente cesárea. Em uma ou outra situação bem pontual, a gente pode pensar em fósseps, gente. Mas por se tratar de desproporção cefalopélvica, a grande maioria dos casos a gente vai pra cesárea e é isso que as questões querem que você marque, tá? Então vamos voltar aqui. O que é que esse partograma trazia pra gente? Vamos primeiro olhar a fase de dilatação. Então ela começa até dilatante, depois a gente tem, ó, a dilatação mantida por várias horas, gente. Isso daqui é uma parada secundária da dilatação. Vamos tentar pensar no motivo? Primeiro, o que a gente mais pensa em relação à parada secundária da dilatação é quando a gente tem desproporção cefalopélvica, o que bate com essa paciente porque a gente vê aqui, ó, que o bebê não desceu em momento nenhum. Ele desceu aqui, ó, um centímetro, mas não passou ali do menos três. É um bebê que continua alta, apresentação alta, tá? Mesmo assim, foi feito o que de conduta? Se a gente olhasse aqui, a gente tá vendo que tem contrações ainda ineficazes, contrações mais fracas. Foi tentado melhorar esse padrão contrátil aqui, foi feito a ocitocina, então a gente tem aqui, rompeu a bolsa e a gente tem uma melhora das contrações uterinas, a gente tem a contrações uterinas agora mais eficazes. Isso daqui serviu de muito? Não serviu, gente, porque dilatou um centímetro a mais e novamente a paciente teve uma parada secundária da dilatação, gente. Principal causa de parada secundária da dilatação, desproporção cefalopélvica, que realmente bate com esse bebê que em momento nenhum a apresentação passou de menos três, tá? Percebam também aqui que a questão ainda foi um pouquinho mais drástica pra gente, ainda trouxe aqui que o líquido começou a ficar meconial, a frequência cardíaca fetal começou a cair, já tá no limite aqui, ó, de 110, então a gente precisa atuar muito nesse momento, gente, muito rápido aqui, a gente já passou da linha de ação se a questão perguntasse, tá? Então ele perguntou pra gente qual a principal causa desse tipo de distócia. Gente, principal causa de parada secundária da dilatação é desproporção cefalopélvica. Se ele perguntasse a conduta pra gente como é na fase de dilatação, a parada secundária da dilatação por desproporção cefalopélvica, sem dúvida nenhuma, fazer uma cesárea. E nesse caso daqui que já tá descompensando uma cesárea rapidamente, tá? Vamos ver as outras opções. Letra A, assinclitismo. Quando a gente estuda lá na estática fetal, gente, a gente vê que sinclitismo é quando a sutura sagital do bebê tá equidistante entre o saco e o púlbis da mãe. Não tem nada a ver com isso daqui. O assinclitismo é quando o bebê roda um pouquinho a cabeça pra aproximar a sutura sagital dele, ou do púlbis, ou do sacro. Não justifica esse partograma de jeito nenhum. Letra B, taxistolia. Taxistolia é quando a gente tem mais do que 5 contrações em 10 minutos. Gente, primeiro, em nenhum momento a gente teve mais do que 5 contrações em 10 minutos. Segundo, que isso daqui só justificaria um parto tactóxico, um parto que se resolve, dilatação e expulsão, em menos de 4 horas. Com certeza não é essa situação daqui. Terceiro, letra C, hipocontratilidade uterina. Ah, Aline, mas eu vi aqui que ele tinha uma hipocontratilidade uterina. Gente, tinha, mas não foi isso que causou o problema da paciente. Não foi por isso que esse bebê não nasceu por via normal, tá? Tanto é que foi corrigido e a gente não teve a evolução do parto. O real motivo da gente não ter evoluído com esse parto foi pela desproporção cefalopélvica, resposta letra D.